CDs autorizados, a potência é aqui Basta ver o seu olhar, amo você, iê, iê, iê O seu beijo me enlouquece e me faz estremecer O seu corpo junto ao meu, me leva tudo de prazer Amo você, iê, iê, iê Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito, só pra te amar, 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 amar Fazer desse amor o meu mundo e sonhar, sonhar, amar, amar Fazer desse amor o meu mundo e sonhar E essa é a paixão da legais, é pra curtir, é pra dançar E essa vai para a galera de Pedro Afonso, Tupirama e Pão Jesus CDs autorizados, a potência é aqui Me faz estremecer, o seu corpo junto ao meu Me leva tudo de prazer, amo você, iê, iê, iê Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito, só pra te amar, 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 amar Fazer desse amor o meu mundo e sonhar, sonhar Amar, amar, fazer desse amor o meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito, só pra te amar, 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 amar Fazer desse amor o meu mundo e sonhar, sonhar Amar, amar, fazer desse amor o meu mundo e sonhar CD's autorizados, a potência é aqui O garoto da Tupi O mais novo jeito, a mais nova pegada É pra tocar nos paredões de som O travesseiro na janela, o tapete na sacada Será que ela está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida que eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida que eu vou ligar Alô, amor, tá fazendo o quê? Ela falou que está arrumando a casa Alô, amor, tá fazendo o quê? Ela falou que está arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver E as coisas na janela, mas não vi você Tô indo aí, tô louco pra te ver E as coisas na janela, mas não vi você Olho do sol bem alto Tranca o portão Que eu vou pular o muro Te espero Na casinha lá no fundo Olho do sol bem alto Tranca o portão Que eu vou pular o muro Te espero Na casinha lá no fundo O travesseiro na janela O tapete na sacada Será que ela está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida que eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida que eu vou ligar Alô, amor, tá fazendo o quê? Ela falou que está arrumando a casa Alô, amor, tá fazendo o quê? Ela falou que está arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver E as coisas na janela, mas não vi você Tô indo aí, tô louco pra te ver E as coisas na janela, mas não vi você Olho do sol bem alto Tranca o portão Que eu vou pular o muro Te espero Na casinha lá no fundo Olho do sol bem alto Tranca o portão Que eu vou pular o muro Te espero Na casinha lá no fundo Olho do sol bem alto Tranca o portão Que eu vou pular o muro E te espero Na casinha lá no fundo Olho do sol bem alto Tranca o portão Que eu vou pular o muro Te espero Na casinha lá no fundo CD's autorizados A potência é aqui É garoto da por fim O mais novo jeito A mais nova pegada Que é só mais especialmente pra minha esposa Você é bom de azul E especialmente pra toda minha família Em Tupirama Estou no trevo de Itumbiara Sem destino certo Sofrendo demais Só sei, não volto pra Goiânia Eu vou seguindo um reto pra Minas Gerais Quem sabe eu volto em São Paulo E fiquei uns tempos lá em Rio Preto Estou denunciado e ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arraquecer todo o meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miserenta Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora Mesmo que eu sofra sozinho Vou seguir o meu caminho Essa malvada já não me quer mais O telefone para contato é 063-992-30 0308 Pode chorar que é sucesso CD's autorizados Estou no trevo de Itumbiara A potência é aqui Sem destino certo Sofrendo demais Só sei, não volto pra Goiânia Eu vou seguindo um reto pra Minas Gerais Quem sabe eu volto pra São Paulo Que fiquei uns tempos lá em Rio Preto Estou denunciado e ela me deixou E disse meu carinho Fala mais de amor Preciso arraquecer todo o meu peito Eu vou embora Dessa vez eu não aguenta Por causa dessa miserenta Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora Mesmo que eu sofra sozinho Vou seguir o meu caminho Essa malvada já não me quer mais Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miserenta Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora Mesmo que eu sofra sozinho Vou seguir o meu caminho Essa malvada já não me quer mais CDs autorizados A potência é aqui Esse é o mais novo jeito A mais nova pegada O garoto da Tupi É pra tocar nos paredões que é sucesso E essa vai pra galera Do Paracelão Bora dançar forró Eu vou dançar forró Na beira rio A beira rio é bom É pra lá que eu vou Uma pessoa quando lá me viu Logo me sorriu Me agarrou e me beijou Eu vou dançar forró Na beira rio A beira rio é bom É pra lá que eu vou Uma pessoa quando lá me viu E logo me sorriu Me agarrou e me beijou Vou ficar aqui a festa inteira Não vou ficar de bobeira E com você logo na calçada A galera aqui é brincadeira Rapaziada, era madeireita Que festa animada Vou ficar aqui a festa inteira Não vou ficar de bobeira E com você logo na calçada A galera aqui é brincadeira Rapaziada, era madeireita Que festa animada Vai DJ, bote o povo pra dançar Bote o foco e o garoto vai tocar Vai DJ, bote o povo pra dançar Cheguei aqui sozinho, vou sair e acompanhar Vai DJ, bote o povo pra dançar Bote o povo que o garoto vai tocar Vai DJ, bote o povo pra dançar Bote o povo que o garoto vai tocar Vai DJ, bote o povo pra dançar Bote o povo que o garoto vai tocar Vai DJ, bote o povo vai dançar O garoto da Tupi chegou para arrasar CDs autorizados, a potência é aqui Eu vou dançar forma na beira de eu Na beira de eu é bom, é pra lá que eu vou Uma pessoa quando lá me viu, logo me saiu Me agarrou e me beijou Eu vou dançar forma na beira de eu Na beira de eu é bom, é pra lá que eu vou Uma pessoa quando lá me viu, logo me sorriu Me agarrou e me beijou Vou ficar aqui a festa inteira Não vou ficar de bobeira e gostei logo na calçada A galera aqui é brincadeira, rapaziada Era maneira e tá aqui festa animada Vou ficar aqui a festa inteira Não vou ficar de bobeira e gostei logo na calçada A galera aqui é brincadeira, rapaziada Era maneira e tá aqui festa animada Vai DJ, bote o povo pra dançar Bote o povo que o garoto vai tocar Vai DJ, bote o povo que o garoto vai tocar Cheguei aqui sozinho, vou sair e acompanhar Vai DJ, bote o povo que o garoto vai tocar Vai DJ, bote o povo que o garoto vai tocar O garoto da Tupi chegou pra arrasar CDs autorizados A potência é aqui E essa é apaixonada demais Com o garoto da Tupi O mais novo jeito A mais nova pegada E essa vai para o nosso parceiro Está fazendo tanto tempo que eu não te vejo Você nem imagina quando eu ando triste Mas qualquer um dia desses A gente se encontra Pra falar do passado E do que ainda existe Que saudade de você Que saudade de você As vezes eu me lembro das coisas Que a gente fazia O sabor era grande Existia o caminho No dia sem dizer a razão Você foi embora Não quis nem saber Eu fiquei tão sozinho Que saudade de você Que saudade de você E essa vai para a galera E palmas do Tupi G CD de qualidade S Mais ainda Esta esperança De você voltar E se acontecer Eu vivo perdido Quero decidir Esquecer Esse tempo sofrido Mostrar meu sorriso Ver você sorrindo Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você E essa música vai especialmente Para minha prima Lá em Goiânia Flávia E é para pegar Nos paredes de som Bora curtir Bora dançar O garoto da Tupi O mais novo jeito A mais só vão pegar Dizem que o amor machuca Até deixa a gente enlouquecido Confesso que é pura verdade Experiência própria Aconteceu comigo Deixa a gente meio louco Essa coragem se Briga com o mundo Não quer saber se está errado Se fechou o quarto Não é de pé em tudo É bem assim A gente briga E fica o louco Saio pra rua Sem ter hora Pra voltar Estou vivendo Essa agonia Essa angústia Pois outra vez A gente começou A brigar Ontem a noite Pecoi Em toda cidade Bebi demais Cabeça tonta Pra doer Embriagado Pela dor Pela saudade Esse amor louco Que eu sinto por você Trânsito agitado Eu chorei Naquele sinal Eu parei Me debrucei Sobre o volante Será que ninguém Viu A minha amada Naquela fria madrugada Eu perguntava A todo instante Pode tocar nos paredões Que é sucesso Falouzão pro nosso parceiro Jaleno Iguaraí do Copatinho Chama que é sucesso É bem assim A gente briga E fico louco Saio pra rua Sem ter hora Pra voltar Estou vivendo Essa agonia Essa angústia Pois outra vez A gente começou A brigar Ontem Ontem a noite Pecoi Toda cidade Peque demais Cabeça pronta Pra doer Embriagado Pela dor Pela saudade Esse amor louco Que eu sinto por você No trânsito No trânsito agitado Eu chorei Aquele sinal Eu parei Me debrucei Sobre o volante Será que ninguém Viu A minha amada Naquela fria madrugada Eu perguntava A todo instante Será que ninguém Viu A minha amada Naquela fria madrugada Eu perguntava A todo instante O garoto da Tupi O mais novo jeito A mais nova pegada E essa vai pro nosso amigo Renato Brito Em pedra Afonso Tornatinho Pode trocar Que as coisas são Hoje tem porró Tem que ser A noite inteira Quero ver você dançar Dançar Hoje tem porró Tem piseiro Cachaça e apariga Até o dia arraiar Chama, chama Elas que ela vem Toco o forró Bota elas pra chorar Chama, chama Elas que ela vem Toco o forró Bota elas pra dançar Dançar A loira Morena e a rua Morena e a loira Morena e a rua A loira Morena e a rua Vá! Morena e a loira Morena e a rua A loira Morena e a rua Morena e a rua Morena e a rua Morena e a rua Vai, você não vai Vai, você não vai Chama na pressão Hoje tem forró, tem piseiro A noite inteira quero ver você dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e a barriga até o dia raiar E chama, chama elas que ela vem Toco forró, bota elas pra adorar E chama, chama elas que ela vem Toco forró, bota elas pra dançar A loira moreninha ruiva A loira moreninha ruiva A loira moreninha ruiva A loira moreninha ruiva Vai descendo vai A loira moreninha ruiva Vai descendo vai Estoura que acessou Chama na pressão Meu parceiro assistiu produções E telefone para o contato é B39923030308 O garoto da Tupi O mais novo jeito A mais nova pegada Chama que acessou Bora balançar É garoto da Tupi Gravando seu mais novo CD Vem comigo Vem dançar Sente teu corpo E quebrar E vem comigo Vem dançar Sente teu corpo E quebrar E vem comigo Vem dançar Sente teu corpo E vai mexendo pra lá Vem mexendo pra cá Vamos fazer siriê Vamos fazer siriá Vai mexendo pra lá Vem mexendo pra cá Vamos fazer siriê Vamos fazer siriá Agora treme que treme Que treme Opa Agora treme que treme Treme que treme Opa E vai mexendo pra lá Vem mexendo pra cá Vamos fazer siriê Vamos fazer siriá Vai mexendo pra lá E vem mexendo pra cá Vamos fazer siriê, vamos fazer siriá E essa vai pra galera de Pedro Alfonso Do Tomatins, especialmente para nossa amiga Dominguinha, a distribuidora do Adalto Vem comigo, vem dançar Sente teu corpo em quebrar Vem comigo, vem dançar Sente teu corpo suingar E vai mexendo pra lá Vem mexendo pra cá Vamos fazer siriê, vamos fazer siriá Vai mexendo pra lá Vem mexendo pra cá Vamos fazer siriê, vamos fazer siriá Agora treme, treme, treme Opa Agora treme, treme Agora treme, treme Opa Agora treme, treme Opa Agora treme, treme Hoje tem maquejada Hoje tem maresal Vem se rapa e tem mapeio É só a expectação As minas pidas, meu cavalo aladão Hoje tem maquejada lá no centro maqueirão Alô, meu patrão Filma, torreira de vingança Sente teu corpo em quebrar Vem morado com os dedinhos Hoje a lavei o meu corpo Me liguei o meu parem O meu chão da perna e o filho Vai do fundo até o chão Já coloquei a tela O meu cavalo aladão Me preparei o meu remoto Dentro do meu caminhão Me acompanhava e me liguei o tom E tem majeirada Fute o rastro e me bater Hoje tem maquejada Hoje tem maquejada Hoje tem paredão No churrasco, meu mapeio É só a expectação As minas pidas, meu cavalo aladão Hoje tem maquejada Lá no centro maqueirão Hoje tem maquejada Hoje tem paredão No churrasco, meu mapeio É só a expectação Daqui as minas pidas, meu cavalo aladão Hoje tem maquejada Lá no centro maqueirão Alô, meu patrão no mar Preparar o paredão No churrasco, meu cavalo aladão Estourou papai Já coloquei a fé No churrasco, meu cavalo aladão E preparei o meu remoto Dentro do meu caminhão É só preabirido É me liguei a mulherada E tem churrasco, meu mapeio Hoje tem maquejada Hoje tem maquejada Hoje tem paredão No churrasco, meu mapeio É só a expectação As minas pidas, meu cavalo aladão Hoje tem maquejada Lá no centro maqueirão Hoje tem maquejada Hoje tem paredão No churrasco, meu mapeio É só a expectação As minas pidas, meu cavalo aladão É me liguei a mulherada Mas preparei os paredões Hoje preparei o churrasco Hoje tem maquejada Eu tô chegando no cavalo Aqui as minas pidas No churrasco, meu cavalo aladão Hoje tem maquejada Lá no centro maqueirão Essa pegada vai ter sete Vai tocar no seu paredão Essa é a major que vai tocar no seu paredão O churrasco, meu cavalo aladão Alô, Vilmar Ferreira O moral dos cantinhos Estourou o batalho Eu morava na cidade Mandei lá do interior Lá conheci uma morena Que o roqueiro apaixonou Ela é maravilhosa Com o cabelo cacheado Com o pé de maquejada E também escorregado Usou chapéu do tiro Com o estilo é diferente Gosto de tampa pedido De tapazinho quente Usou chapéu do tiro Com o estilo é diferente Gosto de tampa pedido De tapazinho quente O nome dela é Rosilene Moça bonita e caprichada É de família humilde Que continua maquejada O nome dela é Rosilene Moça bonita e caprichada É de família humilde Que continua maquejada E o roqueiro apaixonou E o roqueiro apaixonou E o roqueiro apaixonou O corrido da morena Que o roqueiro se encantou E o roqueiro apaixonou E o roqueiro apaixonou E o roqueiro apaixonou Se a morena foi embora O roqueiro morre de amor No pé Se você for embora O roqueiro aqui já era, viu? O roqueiro tá doidinho Por amor é seu Eu morava na cidade Mudei lá pro interior Já conheci uma morena Que o roqueiro apaixonou Ela é uma abinóide Os cabelos cacheados Gosta de baquejada E também escorregado Usa chapéu do tiro E o tiro é diferente Gosto de tampa pedido De tapete no ventre Usa chapéu do tiro E o roqueiro é diferente Gosto de tampa pedido De tapete no ventre O nome dela é Rosilene Nossa bonita caprichada É de família humilde Que curte uma roquejada O nome dela é Rosilene Nossa bonita caprichada É de família humilde Que curte uma roquejada E o roqueiro apaixonou E o roqueiro apaixonou E o roqueiro apaixonou No sorriso da morena Que o roqueiro se encantou E o roqueiro apaixonou E o roqueiro apaixonou E o roqueiro apaixonou Se a morena foi embora O roqueiro morre de amor E o roqueiro apaixonou E o roqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou, no sorriso da morena que o vaqueiro se encantou E o vaqueiro apaixonou, e o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou, se a morena foi embora o vaqueiro morre de amor Vai não, liga, fica comigo E o vaqueiro apaixonou, e o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou, e o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou, e o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou Embora do Tocantins, despedi de minha família Embora do Tocantins, está gravado na memória Não esqueço jamais, eu vou buscar melhoras Dentro de Minas Gerais, aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim, agora estou de volta Pra minha família em Tocantins, agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Pra minha família em Tocantins Com potência do Tocantins, vai Esse sim faz a verdade Com potência do Tocantins Com potência do Tocantins Com potência do Tocantins